Tudo bem, com licença? Eu não vou te assustar mais uma vez. Mas estamos em uma gravação. Para a vida, eu fico com medo. Oi, gente! Oi! Seguinte, nesse mundo louco da internet, a gente não consegue imaginar, às vezes até a gente imagina, mas a gente não sabe exatamente o que as pessoas pensam da gente. Igual você, você tem cara de quem não toma banho. E aí a galera... É bem eu, né? Bem eu. Você que tem cara de quem não toma banho, de quem não custava o dente. Gente, eu vou falar uma coisa de você. Fala! Ele não passa fio dental. Mas muitos, 9 a cada 10 dentistas, todos os estudos são assim. 9 a cada 10 dentistas dizem que não precisa usar fio dental. Não! Sério! E 9 a cada 10 dentistas usam todas as partes e indicam qualquer uma. Porque 9 a cada 10 indica qualquer parte. Então você pode usar qualquer uma. E aí o que a gente fez? A gente foi lá no Instagram. Instagram! Eu tô fanho. A gente foi no Instagram e pediu pro pessoal... Como é que é uma palavra bonita? Suposições. Isso, a gente pediu pro pessoal... Tem uma tag que rola no YouTube que é o que você supõe sobre mim. Então a gente colocou lá no Insta, nos stories. Inclusive se você não segue a gente, o meu é tatá e o dele é arroba cocielo. Segue lá, coloca vim do YouTube. E aí a gente perguntou lá... Ai amor, doeu, pegou a aliança. Não pegou nem a aliança aqui, seu mentiroso. O que foi esse barulho de ferro? Bom, colocamos lá nos stories o que as pessoas supõem sobre a gente. Você tá coçando o olho. Você tá fazendo barulho, amor. Não é pra coçar o olho assim, faz mal. Você pode ficar cego. Você pode ficar cego. Quem falou isso? A minha vizinha. Ah, como? Foi. Caiu uma faca e ela coçou. Aí... Não, gente, é sério. Não pode coçar o olho. Sério. O Ministério da Saúde adverte. Não coce o olho. Quem começa? Quem começa? Far. Quem far? Ganhou, começa. Eu que escolho, você que começa. Você ganhou, começa. Eu ganhei, eu escolho. Se eu quero começar ou não. Não, então isso tinha que ser definido no início. Vai, eu vou começar por uma aqui que já é mentira. A Júlia acha que você é muito organizada e fica com raiva quando eu bagunço. Totalmente ao contrário. Ele morre de raiva. Não, mas eu não fico mais bravo não. Já fiquei, já deixei. Ah, tá. Amor, depois o homem saiu. Ah, tá. Deixa aí, isso aí. Antes eu falava, ó lá, ó. Aí depois acumula. Tu tentava ajudar. Não ficava bravo, tentava ajudar. Falava, depois acumula, não acha as coisas. Agora eu larguei de mão. Não, é porque eu sou muito desorganizada. Mas muito. E eu não sei o que fazer com isso. O Caio, ele acha que quando você bebe, você tem 100% de certeza que tá sobro e sabe tudo que tá rolando em volta. Mentira! Não, é verdade. Quando ele bebe, ele tem certeza que ele tá sobro, mas ele não tá. Eu sou o bêbado que nunca assume que tá bêbado. Mas, mano, quando o cara tá bêbado, não tem alguém que ficar assim... Você tá bêbado? Foda-se, deixa o bêbado, mano. É, deixa. Tem que deixar o bêbado. Vou começar a te largar nos lugares, então. Mas esse não é o sentido da pergunta. Eu acho que você demora muito pra entender uma piada. Não. Ela só não ri mesmo. Você vê, você faz uma piada, ela não ri, não ri, não ri, acontece a coisa. Mais vezes o mundo chora, mija na calça, se caga. É que eu tô acostumada com medo de piada. Muito bom, entendeu, com você. Ah, por essa você não tem uma esperada. Breno, você falou que você tem cara de quem caga pelado. Mas é mais confortável. Eu cago, eu prefiro. Porque você finge que vai tomar banho e fica, ó. Não é que eu finge que eu vou tomar banho. É que ela, a mulher, a mulher precisa entender uma coisa. Até ela é o seu narque. O banho não começa a partir do momento que a gente fecha a porta do banheiro. O banho começa a partir do momento que a gente roda a torneira. Fecha a porta, tira a roupa, caga o pelado, fica o celular, vai resolver as coisas. A perna dele chega a formigar. O cu fica... Ai, que nojo. É, porque tá lá parado, aí ele fica saindo pra fora. Ai, amor, ai, que nojo. É hemorroida, a gente não tá assim, ó. Ai, que nojo. Ai, gente, pode cancelar esse vídeo. E aí depois eu vou lá, faço aquela limpeza, ligo o chuveiro, aí começa a torne, entendeu? Mais cagar pelado é mais confortável. Eu acho que você é tímida, tem bastante gente falando isso, que acha que você é tímida. Não. Um monte de gente tá falando isso. Nossa, eu sou zero, zero. Eu fiz teatro e tudo mais, não tem timidez alguma. A Gil falou que acha que você é um cara muito romântico. Eu sou, sou. É, mas eu sei que você não me faz nada. Quero surpresas ou flores ou algo. Então, é porque assim, a mulher começa a cobrar e fica feio. Aí a gente faz a surpresa e fala, é só porque eu pedi. Então tem que deixar, agora você falou, vai prolongar o prazo. Ah, não. Era um prazo de seis meses, cobrou, zero. Ah, seis. Já tava de cinco meses e três semanas. Ah, não, vai escatando. Vai zerou, agora aí mais seis meses. Ah, não. Então eu não quero mais. Eu acho que você ronca, a fã Neves. Não ronco, eu ronco. Eu ronco? Ronca. Por que você tava ontem mexendo o braço à noite? Você fez o Luciano, Luciano? Aí eu falei, tá tudo bem? Eu assim, não, não sei. E dormiu. Eu sou sonâmbula, mas eu ronco. Eu tô uma roncadinha de leve. Jura, por Deus? Eu jurava que eu não roncava mais. Você me conta isso. Ah, eu vou te acordar hoje? Você tá roncando, hein? É. Não. Porque se você roncasse, eu ia te acordar. É sério, eu ronco. Qual que é a posição? Nunca mais vai deitar, de barriga pra cima. Não, o que nunca mais vai deitar? Você vira, dormindo. Então eu ronco, véi. Daniel falou, eu acho que você é muito rico e pão duro. Eu? Rico e pão duro? Eu sou pão duro, mas rico eu não sou não. Mas eu sou pão duro. Nossa, qualquer coisa. Mas acho que do jeito que você é pão duro, um dia não chega lá. Eu sou aquele cara que eu tô na rua. Ah, vamos comer. Pra que isso que tem em casa? Melhor pra casa comer em casa, sabe? Eu não gosto de gastar dinheiro com coisa que tem em casa. Já, eu gasto horrores com comida. Eu sou pão duro mesmo. Daiane Rebeca, eu acho que você foi meio mimada na infância. Eu fui porque eu fui criada pela moça que trabalhava lá em casa. Minha mãe viajou. Até uns 5 anos de idade, minha mãe viajava muito. Ela não ficava muito com a gente. Daí era a moça que trabalhava lá em casa. E ela preferia eu do que minha irmã. Eu fui mimada por ela. E a minha irmã não, coitada. Fui muito mimada pela moça que trabalhava lá em casa. Meu pai viajava muito também. Fez uma sem fim agora. A pessoa tá com o perfil nada a ver aqui, o nome é amazing. Eu acho que você é muito enjoada pra comer. E o Júlio, se for por ele, come até pedra. Não. Lógico que é. Eu sou enjoada pra comer. Você não aguenta comer o arroz e o feijão dois dias seguidos. Eu como um ano seguido o arroz e o feijão. Amor, você não come tomate. Você não come um creme, porque você não come peixe. Tomate, peixe. Você não come outros peixes. Ah, tomate, peixe, peixe. Fala outra espécie de peixe. Vai falar o peixe. Você não come beterraba. Atum, sardinha. Você não come muito doce. Mas não é questão de não gostar. É só um de doce. Você não come muita fruta. Não, mas você gosta de sempre ter variedade. É, mas eu não sou enjoada pra comer. Eu como minha coisa. Eu gosto de você ser meio enjoada. Eu gosto de tudo. Não, eu gosto de variedade. É que por ele, ele come arroz e feijão e bife todos os dias. Todo dia, tá tranquila. E eu prefiro, tipo, um dia comer massa, outro dia comer batata. Eu gosto de arroz e feijão. Não, eu enjoo, eu enjoo. Durante uma conversa séria, você costuma brisar e falar uns bagulhos aleatórios e engraçados. Eu? É. Eu faço isso? É, eu faço isso. Em conversa séria? Mas séria é que ponto? Você faz isso. Não sei. Você faz, você sabe que você faz, você debocha. Ah, não, ah, você fala uma discussão. É. Não deboche, não. Eu fico irônico. Ah, que ironia. E pessoa irônica não é debochar. Ironia é ironia, deboche é deboche. O Gabriel Morales. Eu acho que você mente pra não ir em alguns lugares. Ah, eu não sei, você que diz. Eu não sei que eu falo que não posso, mas eu posso. Ah, dá umas migué. Gente, quem nunca fez isso? Marcado e saí já sabendo que você não quer sair. Tem dias que eu não quero sair. Você também tem dias que não quer sair, mas você vai obrigada às vezes. Eu? É. É bem difícil, dá migué. Eu dou migué sim, várias vezes, porque às vezes eu tô cansada, gente. Só quero chegar em casa, ficar na minha casa. Acho que é velhice. Será que eu fiquei casei? Ficou velha, ficou tia. Você também é assim? É, você é roeiro. Suponho que quando a Tatá te assiste jogando, você encarna o Cristiano Ronaldo. Ah, você vai muito pouco no futebol, né? Você foi quantas vezes? Aquela vez que eu tive que a ganeira. É, a última vez que ela foi, ela teve que a ganeira na quadra. Eu tava com um piriri. E antes tinha ido uma vez, né? Mas duas. E eu joguei bem? Amor, eu acho que você joga bem. Você é o melhor jogador de todas. Melhor que o Messi, Cristiano? É. Obrigado. Você vai ganhar agora o prêmio dos melhores do mundo esse ano. Jogando com meus amigos de infância. Hum, quem os asco? É uma honra, uma honra. Bia Mendes. Suponho que você é a última a ir embora da festa. Não, eu sou de você. Esse sou eu. Aí você errou. Nossa, gente. Eu sou. Eu, por mim, mano, eu vou depois da tia da limpeza, eu fico. Tá, tem que aproveitar. O amanhã nunca se sabe, entendeu? Ele só sai quando algum segurança manda ele ir embora. Tipo assim, já acabou, amigo. Ou quando ligam a luz do outro lugar. E aí, assim, eu lá, há 5, 6 horas em pé, querendo ir embora, aguentando o querido bêbado. Faz o quê? Não, mas é sóbrio isso, assim. O Otávio falou, ó, o Júlio tem cara de que lava o pipi na torneira pra poupar tempo. Mas aí tem que entender o sentido que ele tá falando. Tipo, não vou tomar banho, mas vou lavar o pinto, é isso? Ou, tipo, fiz xixi, dei uma lavadinha. Porque o homem, tem um negócio, o homem mija, sempre fica uma gota na cueca. A última gota é da cueca. Não, mas vai, às vezes... Todo homem já lavou pinto na pia. Quê? Você já mijou na pia aqui em casa? Já. Você é idiota. Quando você mijou na pia, que pia? Por que você mijou na pia? Todo homem já mijou na pia. Por que você mijou na pia? A pessoa que criou o mictório foi o cara que mijava na pia. Ele falou, putz, isso é genial. Aí ele inventou o mictório. O mictório nada mais é que uma pia sem torneira. Por que você mijou na pia? Por que eu mijei na pia? Por que tem uma altura boa, ela tá na altura exata só... Você jura por Deus. Porra, normal. Ó, vai. Você que é homem, comenta aqui embaixo, você já mijou na pia? Gente, qual o propósito? Você fez xixi? Simplesmente vou fazer xixi na pia. Não, eu quero entender. Você tava bêbado? Não. Quando foi isso? Foi nesse apartamento aqui? O homem sempre faz xixi na pia. É isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu... Ninguém tem que falar momentos, entendeu? Intimidades, intimidades. Ah, você tem intimidade comigo? Intimidade minha com ele. Por, onde você mijou na pia? Na pia, na pia. Todo homem mijou na pia. Não adianta, nega. E seca o bilar na toalha. Ah, não! Não, não. Eu, a partir de hoje, banheiro separado. Eu não quero mais o mesmo banheiro que você. Ô, Roiton, já mijou na pia? Não. Não, fala a verdade. Você tá na frente da governança. Nunca mijou na pia. Como não? Olha essa altura. Vai mijar na pia tem que fazer. Vai pegar na gaveta. Vai mijar na gaveta. É verdade. É que eu sou alto. O homem que é alto, mijar na pia. Não, não, não. Enfim. Amor, eu tô ficando... Ó, essa pergunta tem a ver com esse momento agora. Eu acho que você é calmo e ele estressado. Não é. Não é isso. Para de falar do xixi da pia. Vai se foder, mano. Eu quero saber que pia que você fez. No banheiro a gente tem uma pia de casa, não tem? Se eu quiser cagar na minha pia, eu vou cagar. Cagar na sua. Mija na sua. Porco, lindo. Eu acho que você chega do futebol cheio de borracha na chuteira e suja a casa toda e a Tatá fica puta. Bingo! Um homem sem borracha nas chuteiras é um homem sem gols. Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Põe suposições aqui nos comentários que ao invés da gente fazer no Instagram, a gente faz com os comentários aqui do YouTube. Na próxima vez a gente senta com o computador, lê os comentários que vocês fizerem nesse vídeo agora, demorou? Dá um like nesse vídeo, segue a gente nas redes sociais, tá aqui na descrição. E comprem meus sapatos, load.com.br. Cadê? Eu não tô usando porque eu tô em casa. Se inscreve no meu canal também, tá galerinha? Se inscreve em todos os canais, tá aqui na descrição. Eu tô apertado ali, me já na pia. Fiquem com Deus, que aqui o negócio vai ser ótimo a DR que casa, vai ser incrível.